Gente, deixa eu compartilhar com vocês essa lave seca maravilhosa que a minha mãe colocou aqui no mape novo dela. Ela é o modelo Q-Drive da Samsung. 10.2 Eco Bubble. Ela, além de lavar, ter essa lavagem frontal, ela tem um segredinho, né? Que você, quando você iniciou a lavagem, você pode dar uma pausa e vir aqui, esperar uns minutinhos, são três minutinhos, não chega isso. Vim aqui, aperta e você pode colocar as peças que você esqueceu. Ó! Você adiciona aqui as peças que você esqueceu, fecha, corta, pressiona pra iniciar e aí inicia. Olha que legal essa... Quanto foi uma máquina dessa cara, né? Olha, foi quase... Eu consegui comprar ela por 4 mil. Hoje eu nem sei quanto tá. 4 mil na promoção? Na promoção. Olha, gente, que legal. Você gosta desse visor dela ser escuro ou você preferir que fosse transparente? Ou pra você não interfere? Se fosse transparente, seria melhor, né? Mas eu consigo ver aqui embaixo. Quando tá lavando? Porque aqui, acho que por causa dessa portinha que não dá pra ver, né? Porque a minha não é esse modelo. A minha é mais antiga, tá, gente? Não tem essa portinha também. Quando tá lavando, eu não consigo abrir. Se eu abrir, ele trava. Primeiro que ele trava. Mas se eu desligar a máquina e abrir, a água escorre, né? Ela tá cheia de roupa, né? Pra já lavir as roupas dela. Ó, que legal. Mas o meu, o visor, ele é transparente. Então eu consigo ver o sabão, as coisas que tem dentro. E isso eu acho que eles poderiam ter feito transparente, né? Sim. Mas eu acho que ela fica mais resistente, né? E ela tem alguns segredinhos, né? Ela tem aqui, né? O dispenser pra sabão, amaciante. E aqui, pra se você quiser uma segunda lavagem. Você quer fazer uma pré-lavagem, você coloca o sabonete, o sabão em pó, né? Ou detergente. Eles recomendam pra que seja detergente. Sabão líquido, né? Então o sabão líquido aqui, o sabão líquido da primeira lavagem, da segunda lavagem e aqui o amaciante. Se você vai colocar alvejante, também é aqui nesse primeiro compartimento. Aí você fecha, você tem várias posições. Você vem e liga ela. Ela é super sensível, né? Você escolhe se você quer lavar sintético, algodão, rápido. E a novidade dela é que ela lava super rápido. Olha, 49 minutos. Tem um programa super rápido. Ela seca rápido, lava rápido, higieniza. Faz todos esses processos bem mais rápidos. Tem o rápido em 15 minutos, que ela lava e centrifuga em 15 minutos. Uma peça que não está muito suja, por exemplo, é maravilhoso. Olha, gente, só pra comparar, essa é a lava e seca que eu tenho aqui em casa, que é o modelo mais antigo, tá? Então ela leva muito mais tempo. O algodão leva mais de duas horas na função algodão. E o sintético, a lavagem diária também leva bem mais tempo. O modelo novo, que é a Q-Drive, ela consome menos tempo pra lavar e, assim, menos energia também. Olha que diferença. Lavagem diária, 49 minutos. Nossa, o algodão é gritante. É metade do tempo que leva. E o desempenho é o mesmo, tá, gente? Minha mãe testou e lava super bem, mesmo com tempo menor. Olha que legal. Um detalhe que você tem que ficar esperto, se você comprou uma lava-roupa dessas, é que se você quer, por exemplo, que faça a pré-lavagem, você tem que vir aqui nas opções e colocar o que você quer, ó. Essa lavagem 1. Esse baldinho com 1 é a lavagem 1. Aí você coloca se você quer, se você não quer, você tira, né? São as opções. Ah, tipo pra criar um ciclo seu, do seu dia a dia. E ela é Eco Bubble. Esse Eco Bubble é o banho de espuma. Ela fica um tempo a mais lavando, né? Que é o banho de espuma, olha como aumentou o tempo, né? E ela faz uma espuma extra, né? E deixa eu te falar, você compraria ela de novo? Tá aprovada? Compraria de novo, sem testanejar. Aliás, ela já era o meu sonho de consumo. Então tá aprovado, gente. É, mas foi assim, em 2020 ela começou com o valor de 3 mil, foi pra 3,5, 4, e eu só vendo ela aumentar, falei, ah, meu Deus, vou ter que comprar. No fim, chegou assim, não sei como é que está agora. Mas valeu cada centavinho. A lava-louça também, cada centavinho. Então tá bom, gente, ó, esse é o videozinho mostrando aí um pouquinho da quebrada. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que a gente responde pra vocês, tá bom? Curte, compartilha com os amigos também.